De volta para uma conversa de peso, hoje com o secretário, coordenador de Igualdade Racial de Novo Hamburgo, Eduardo Tango Moreiro. Eduardo, eu te provocava no final do nosso primeiro bloco, quando a gente conversava sobre esse déficit histórico que o Estado brasileiro tem na questão da escravatura e do racismo, que desenvolveu todo esse racismo na nossa civilização, sobre como reparar isso. O regime de cotas nas universidades, em cargos públicos, é uma forma de... Porque as pessoas dizem, não, mas vamos estudar e as pessoas que se dedicam vão chegar lá e aí tu tem um Pelé, tu tem um Joaquim Barbosa, tu tem um ator, o Newton Gonçalves, enfim. Um músico que se sobressai. É muito pouco isso, não é? É pouco, é pouco. Na verdade, assim, aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a gente... 350 anos de escravidão. Pós-escravidão, 13 de maio de 1888. A Princesa Isabel assina a lei, liberta todo mundo sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. E o principal direito, naquela época, talvez seria a educação, porque tu traz um povo que vem de outro espaço, com outra cultura, com outros... Enfim, larga aqui, sem nenhuma garantia, o que tu vai acontecer com esse povo? Se torna um povo marginal, marginalizado nas ruas, sem garantia de nenhum direito. A questão hoje das cotas, e aí teve várias leis no Brasil aprovadas, e quando falam em cotas raciais, as pessoas... Não, isso é o racismo ao contrário, o negro vai entrar pela porta dos fundos, tem uma série de debates sobre a questão das cotas. Mas, que durou até os anos 80, que as pessoas podem pesquisar, que tinha uma lei chamada Lei do Boi. A Lei do Boi era uma lei que garantia para quem tinha terra, e para quem era filho de quem tinha terra, ter direito no Brasil a fazer faculdade de agronomia e curso técnico de agronomia. Porque era a terra, na época, que era o grande fruto, o que gerava renda e dinheiro para as famílias. Quem é que tinha terra no Brasil? Quem é que era filho de quem tinha terra no Brasil? A gente tem uma luta no Brasil, que as terras quilombolas, que é uma polêmica, porque as terras quilombolas, uma parte delas, já os latifundiados, já pegaram dos quilombolas, as terras indígenas, a mesma coisa. Nós temos vários quilombolas aqui na região sul. Vários quilombolas, aqui na região sul tem vários. No Novo Burgo não, mas... No estado inteiro. Nós temos aquele estado, a região sul principalmente. Tem muitos quilombolas. E a luta que é a titularização, porque eles têm a terra, mas não têm o título. Que é reconhecido. E os negros foram soltos ao mundo em 1888, sem educação. Sem nada. Sem uma especialização de trabalho. Sem onde morar. Sem onde morar. E aí não teve um plano habitacional, não teve um plano na área da saúde, da educação, não se teve nada. Então, hoje, as cotas raciais é uma reparação desse erro histórico. Que eu acredito que ela tem que ter um tempo. Não precisa ser eternamente cotas raciais. Mas, por exemplo, como os negros americanos estão bem-sucedidos hoje? Porque lá nos Estados Unidos, em 1950, eles criaram uma série de cotas, inclusive cotas no cinema de Hollywood. Inclusive cotas em vários espaços, no parlamento. Entendeu? Para hoje a gente vê um Barack Obama, não é porque o Barack Obama é bonzinho, porque... E ao contrário do que possa parecer, não tira a tua dignidade em nada isso? Não tira a dignidade. Inclusive as cotas, elas têm todo o processo de qualquer seleção. Tu tem a garantia das vagas, mas tu tem que acertar o certame. Ah, é 50%, tem que acertar o 50%. Não é um negócio assim, ah, eu fui lá, me inscrevi nas cotas num concurso público, por exemplo. Me inscrevi nas cotas, não acertei o certame, e aí vou ser chamado porque eu sou negro. Não, tu vai ser chamado conforme o teu acerto, como universal para todos que estão inscritos no concurso. E aí só que tu vai ter uma vaga. Isso é uma questão de ascender socialmente. Que daí entra todo o debate, por exemplo, da segurança pública, entra o debate da questão da violência, por quê? A gente quer amenizar a questão da violência, a gente quer amenizar a questão da segurança, de ter mais segurança pública, mas esses tipos de ações é que vão fazer que as futuras gerações não sejam seduzidas pela criminalidade. Porque esses jovens vêm de onde? Eles vêm das periferias. Então, ah, eu não tenho acesso, eu não entrei no serviço público. Novo Hamburgo, por exemplo, a gente tem 4 mil funcionários, sei lá quantos mil funcionários tem, e pelos dados que a gente tem, tem 2% de negros. Qual o percentual de negros na cidade? Na cidade, uma pesquisa que a gente fez, 16%. A última pesquisa que saiu do IBGE, 12%. Que se aceitam negros, isso é a pessoa que se declara. É a autodeclaração, é a autodeclaração. Aí estão incluídos os mulatos ou são... Negros e pardos. Negros e pardos. No IBGE é preto e pardo, como se chama. Aí no IBGE é o 12%. É uma população grande, é uma população de uma cidade com número expressivo. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Alguém já tivemos conversas nesse nível com outros convidados, mas eu vou fazer especialmente a ti. Como fica a tua cabeça, como foi a tua cabeça quando tu descobriu que os negros ficavam armazenados como bichos dentro de um navio negreiro por semanas até chegar aqui, e depois eram acorrentados numa senzala, num galpão, num matafone, enfim. Como fica a cabeça do jovem quando ele se depara com isso? Isso causa uma revolta muito grande? Vai, causa, causa. O primeiro... Já tinha essa revolta antes disso por ser tratado de uma forma diferente? Ou naquele momento foi que deu um estalo? Na verdade, sim. São vários momentos que a gente vai se revoltando, mas pra mim, no meu caso, a revolta me fez eu ler, eu estudar, eu buscar informação, tentar fazer alguma coisa. Legal. A primeira vez que eu vi isso dos navios negreiros, como é que era, foi um filme chamado Amistad. Lindo. Aquele filme ali, ele mostra exatamente como era. Quando eu vi aquele filme, me causou revolta. Mas eu fui buscar outras informações, outros filmes, e eu olhei um filme chamado Panteras Negas, os Black Panthers, que é um filme dos Estados Unidos, um filme real, né, conduzido pela Rosa Parkinson, que foi uma senhora que, na época do apartheid, entrou num ônibus, né, e o ônibus não quis arrancar e tal, e os negros dos Estados Unidos começaram a caminhar em torno de 12, 15 quilômetros por dia em protesto, eles eram os que mais davam recurso para a empresa de ônibus, eles não pegavam mais o ônibus, né, então isso aí eu achei muito legal, e aí se tem todo o filme e tal, né, dos Panteras Negras. Ali me deu força, os Panteras Negras me fez mostrar que a gente pode fazer pequenas ações dentro das comunidades que dão resultados efetivos, né, por exemplo, quando a gente começou a cantar rap, era nós e nós, né, hoje tem vários grupos de rap, inclusive grupos de rap da classe média, né, do centro, a gurizada, que está fazendo um movimento, porque eles começaram a perceber, pô, os caras lá fizeram, a gente também pode fazer, né, e isso foi crescendo, e foi crescendo no Estado inteiro, e no Brasil, enfim, a gente já fez muitos eventos, muitos shows no Brasil inteiro, assim, né, a gente consegue perceber essa força. Então, isso me fez ter força, né, olhar o filme Amistad no primeiro, e depois eu olhei os Panteras Negras, que foi uma referência pra mim, assim. De alguma forma, Martin Luther King, Malcom X, Sim, sim, é, tanto nos Panteras Negras a referência, era Malcom X, né, pros Panteras Negras era Malcom X. Eu tenho uma referência grande, Martin Luther King, Malcom X, Mandela, né, Eu tenho lido muita coisa desses casos. Segura Humana Fantástica da FT6, Mandela. Humana Fantástica. Nós fizemos uma palestra em Novo Hamburgo, que na verdade a gente nem sabia quem era a pessoa, de fato, assim, que foi um senhor chamado Frank Chicane, que é um senhor da África do Sul, que ele veio numa atividade da Igreja Batista, do evento que eles fazem todo ano, ali, de Canudos, e aí, bom, tava lá, a gente, pô, vamos convidar ele, né, o cara da África do Sul tem a ver, fizemos uma atividade no décimo andar, no auditório. Ele foi chefe de gabinete do Nelson Mandela, ele foi secretário-geral de direitos humanos da África do Sul, e no apartheid ficou preso junto com o Nelson Mandela, e professor de ciências políticas. E esse cara caiu no teu colo. Caiu no colo, assim, ah, o senhor muito bom. E o que ele falou? O que a gente fez na África do Sul para amenizar os conflitos raciais? Primeiro aproximamos os brancos e os negros, foi a primeira ação do Mandela, que tinha aquele, o time de hub, hub, aproximou eles. O filme também, um filme maravilhoso. É, o filme conto, ele falou isso. Depois da segunda ação, educação. Terceira ação, habitação. Foi botar a cota de negro dentro do time da seleção de rambuco. Botou a cota, exatamente. E eles criaram aí um processo habitacional. Para as famílias negras que viviam no Soeto, em várias comunidades que eram extremamente guetizadas, foram lá e construíram casas populares, colocaram escolas de educação infantil lá dentro, fizeram todo um processo, isso ele explicou para nós na palestra. Então, eu vejo assim que essas ações, elas podem gerar fruto. Sabe? Eu acho que os governos têm que estar mais com o olhar para essas comunidades. É isso que vai discutir a Semana da Igualdade Racial? Exatamente. De 12 a 22 de novembro. De 12 a 22 de novembro. Dia 20 de novembro, tu estava lembrando essa data, a data... Dos zumbis palmares. Que se referencia aos zumbis palmares, foi o grande líder desse movimento. Grande líder. Talvez, as pessoas não conhecem muito bem a história dos zumbis palmares, mas o quilômetro dos palmares foi o único espaço socialista, o primeiro, talvez, espaço socialista do mundo. Porque lá viviam as pessoas negras, brancas, alemães, italianos que não tinham acesso lá, vinham para cá, que também vieram num processo muito ruim. Não, era um processo de escravidão, mas era um processo que não tinha... Era prometido uma coisa, chegava aqui. Chegava aqui, era diferente. Chegava aqui, era diferente. Exatamente. Foi o que foi prometido para os negros também. Vocês vão lá, depois vocês são libertos. E não foi isso. Vão ganhar terra, e não ganhava. Então, lá viviam essas pessoas, viviam os indígenas. Era um espaço socialista. Então, o que a gente... A gente vai falar exatamente desses temas na Semana da Conceição. Tem alguma coisa já combinada, marcada? A gente tem o lançamento do filme Melanino, no dia 12. Que conta a história, recupera um pedaço da história. Recupera um pedaço da história da nossa região, de Novo Hamburgo. Formação do primeiro clube social. Formação do primeiro clube social, Cruzeiro do Sul, que está comemorando agora 93 anos. 1922. 1922. Como é 93 anos de história. A gente vai falar um pouco do bairro Primavera. No bairro da Mistura. No bairro da Mistura. Porque viviam várias raças. Várias raças, né? Que tinha a Rua da Limpeza, que é o Sol do Cruz. Enfim, isso aí tudo aparece um pouco no Melanino. Depois do Melanino, a gente vai fazer mais alguns episódios, contando um pouco da história de outros bairros. Quando tu toma consciência de que o bairro Guarani era conhecido como bairro África, não dá vontade de fazer um movimento para que ele volte a ser chamado assim? Vontade dá, né? Eu acho que era uma pauta, inclusive, até dá para sugerir isso. Uma pauta com o vereador da cidade, pegada. O que eu acho que seria bem interessante. Como é que está a música? Estamos tocando. A gente vai fazer um show solidário agora no Rock and Roll, no final de semana. Tocamos na semana de Hip Hop de Esteio. Tínhamos um show em Brasília que a gente acabou não indo. Mas a gente está tocando. Conciliando aí famílias, estudo, a Secretaria, a Coordenação de Igualdade Nacional. É, o nosso show é um show de conscientização também, né? Então a gente sempre fala que é uma celebração, não chega a ser um show. A gente vai lá para trocar ideia mesmo com as pessoas, falar da vida, falar desses debates que a gente tem feito. Fica o convite para que o Melanino faça parte da grade da nossa TV, tá? Fica à vontade, a gente vai estar transmitindo ele aqui também. Eu que agradeço, porque a ideia é justamente isso, é que os nossos meios de comunicação ajudem nesse processo de protagonismo, né? Não só da população negra, mas de toda a população que tem produzido muita coisa. Eu acho que é extremamente importante. Aqui nós não precisamos garantir uma cota, mas ela está de pronto garantida. Ela existe e ela está aberta para nós discutirmos o novo amor, gostamos de tudo e a nossa gente. Com certeza. Quero te agradecer. Foi um prazer ter conversado contigo, poder contar um pouquinho da tua história e poder ter falado muito sobre isso, que ainda é um grande tabu, né? Cotas, igualdade, racismo, mesmo em 2015, né? É um grande tabu, mas é nessas parcerias, nessa busca inserçante, que a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Eu acho que cada um vai na sua parte, né? No espaço que está, né? Eu sempre falo isso, né? Às vezes na periferia, um bom dia muda o dia de uma pessoa, né? Então, acho que cada um faz a sua parte no espaço que está. A gente vai ter uma sociedade, com certeza, mais justa. Eduardo Tamboreiro, seja sempre muito bem-vindo. A disposição, nossa Vale TV. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Hoje, numa conversa de peso com Eduardo Gomes da Silva, o Eduardo Tamboreiro. Continue agora com a programação Tamboreiro, porque é um percussionista também, além de ser um cantor e poeta. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri